De volta a gente segue direto pro Guará, falar com a Larissa Neves ao vivo, pra perguntar o seguinte, Lari, Lari, o metrô já voltou a funcionar? Pelo jeito não, né? Notícia boa, Neila, voltou sim, isso já tem alguns minutos, nós estamos na estação do Guará, as pessoas já foram autorizadas, nós também estamos aqui na parte interna e os vagões estão passando. Eu tenho alguns funcionários que eles também estão passando por aqui, que deviam estar trabalhando nesse conserto e graças a Deus já foi finalizado. A expectativa era que o conserto só fosse finalizado no final da tarde, só que isso já aconteceu, eles fizeram alguns testes, só alguns vagões que estão passando por esse outro lado ali da via, no sentido central, é que estão com a velocidade reduzida. No mais está tudo normal, as pessoas que estão em casa e precisam utilizar esse serviço, já podem se encaminhar para as estações. a volta para casa, então vai ser um pouco mais tranquilo. A gente acompanhou como é que foi essa situação, a movimentação nas estações durante a manhã e vamos ver agora na reportagem. Quem saiu de Simambá e Ceilândia de metrô, teve que descer em Águas Claras, na estação Arniqueiras. Aqui, continuar a viagem até o plano piloto foi complicado. E agora eu vou ter que pegar o carro e ir para lá, porque não tem transporte público para lá. Muita gente procurou uma alternativa, táxi, carona, ônibus e dor de cabeça. Estou aqui desde sete e meia da manhã tentando pegar um pop, porque está muito caro o Uber, está dando quase cem reais para ir para o plano. E para a próxima estação está dando cinquenta reais, então não está compensando. Liguei para o patrão e ele vai mandar um carro vir buscar a gente, né? Vai trabalhar para poder chegar até o serviço, é preciso o carro vir buscar. Estas mulheres decidiram se juntar e dividir uma corrida de um carro e de um aplicativo de transporte. A viagem de Águas Claras até Asaçu estava saindo por setenta reais. Vamos dividir porque está difícil hoje, viu? Tudo começou por causa do rompimento dos cabos de fibra ótica em dois pontos do trilho. Segundo a direção do metrô, foi por volta de cinco horas da manhã, entre as estações Arniqueiras e Guará. O serviço teve que ser interrompido porque os cabos são responsáveis pela transmissão de dados, de sinalização, de telefonia e de rádio. Houve uma ação humana no rompimento desses cabos, então isso foi uma ação proposital para o rompimento. Se essa ação foi para furto ou não foi para furto, somente a polícia civil, com a investigação que vem sendo realizada, vai poder informar. Pela manhã, os trens circulavam apenas entre a estação Águas Claras e a região de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia. Nada do serviço para o Guará e plano piloto. De acordo com o metrô, o conserto deve ser feito durante a tarde. Os funcionários vão unir os cabos que foram rompidos. A previsão é de que na volta para casa, tudo já esteja normalizado. Caso esse plano não dê certo, o DF Trans foi avisado. Lari, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de metrô, parece que os metroviários estão ameaçando entrar em greve novamente. Como é que fica a vida? É verdade isso? Isso mesmo, Nelly. Eles realizaram uma assembleia ontem, um domingo, e decidiram que deve haver greve na próxima semana. Isso a partir do dia 16, meia-noite. Então, o sistema pode ser paralisado. Eles vão realizar uma outra assembleia no próximo domingo para ver se tudo vai ser mantido mesmo. Eles estão pedindo um reajuste salarial. A gente não sabe como é que vai ficar o esquema por enquanto, né? Se parte do sistema vai funcionar, se no horário de pico, se vai ter um número maior de vagões, não sabemos nesse momento. Mas, por enquanto, vamos respirar aliviados, né? O sistema voltou a funcionar hoje e o DR e o DETRAN deixaram também as faixas exclusivas liberadas hoje até 23 horas e 59 minutos. Neila? A gente não quer nem pensar como é que vai ficar a sua vida de novo com mais uma greve de metroviários, porque a gente já sabe como é que é essa situação. Você, provavelmente, amiga, vai estar escalada para fazer mais matérias de metrô. Está ficando expert. Um grande beijo.